Lâmpadas para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Com esses versículos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Arassatuba! Bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Estamos aqui mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor para transmitirmos esta live de oração. Como sempre, eu dou oportunidade para quem quiser, coloque seu copo com água, a peça de roupa de alguém que não está aí e você quer que ele seja abençoado, a fotografia de alguém que você quer representar e o documento de quem tem causa na justiça ou está desempregado. Nós estaremos orando a Deus, pedindo a graça, pedindo a unção do Senhor para nossas vidas. Não se esqueça que também faremos, no princípio da oração, a corrente poderosa, Deus sara a nossa nação. Estaremos orando pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Eu tenho certeza que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há de reinar e permanecer nas nossas vidas. Bom dia para você que está se conectando. Vai compartilhando a nossa live para mais pessoas se conectarem, para mais pessoas orarem conosco, para mais pessoas se unirem com a nossa fé, para nós pedirmos a Deus a cura do nosso país, para Deus sarar a nossa terra, para Deus sarar o nosso Brasil, que nós precisamos muito da misericórdia e da graça de Deus. Esteja aí já colocando o seu copo com rato, a peça de roupa, coloque aí a sua fotografia, o documento e nós vamos orar. Mas antes eu quero apresentar os pedidos que estão aqui no caderno de oração. Como sempre, nós anotamos o nome das pessoas que nos pedem oração e nós estaremos orando em favor de cada uma das pessoas. Nós vamos orar para o Edinaldo, nós vamos orar para a Nova, para a Thailene, para a Taiwan, para a Thais, nós vamos orar para a Maria Antônia, para o Anderson, para a Eliane, para a Graziele, para a Isabele, para o Júnior, para a Estela, para a Bruna, para o Gilberto, para a Letícia, para o Samuel, para a Gilane, para o Roberto, para a Caroline. Nós vamos orar para a Renata, para a Rafaela, para a Lia, minha esposa. Nós vamos orar para a Dolores, para a Simone, para o Antônio, para a Maria Beatriz, para o Marconi, para a Nava, para o Moisés, para o Beto, para a Maroi, toda a família. Nós vamos orar para o Dionísio Benantes, para a Sandra, para o Jonathan, para a Catiúcia. Nós vamos orar para o Alisson, para a Ana Luíza, para a Helena, para a Neide, para o Dionísio Piqui. Nós vamos orar para a Dionara, para a Jennifer e família, para a família Belisário. Nós vamos orar para a Aiva, para a família Carvalho. Nós vamos orar para o Fraviano e família Araújo. Nós vamos orar para o Gustavo, para o Pacote, para o Diego, para o João Vitor, para o Júlio, para o Lourdes, para o Gilberto, para o Alex, para a Michele, para o Gabriel, para a Sueli, para o Creiton, para a Nádia, para o Miguel, para a Nita, para o David. Nós vamos orar para a Isaura, Sueli Soares de Oliveira, missionário João Martins de Queiroz e o Shoa. Nós vamos orar para a Ângela, para o Kreber, para a Letícia, para a Gislaine, para a Jaqueline, para o Padre Eli, para o Luciano, para a Maria Vilani, para o Nicolas, para a Madalena, para o Oswaldo. Nós vamos orar para a cantora e compositora Rosimelo, para o seu pai que está internado na Santa Casa de Biribuim com Covid, para a mamãe também que está com Covid. Infelizmente, nós perdemos o irmão da Rosimelo nessa tarde de ontem, mas tudo seja feito à vontade de Deus. Nós vamos continuar orando para quem está enfrentando esse maldito vírus e eu tenho certeza que Deus vai manifestar o teu poder, a tua graça e o teu amor. Antes de nós orarmos, a minha filha Rafaela, que está aqui me ajudando, ela vai citar aí o nome das pessoas que estão conectadas, para nós orarmos também por essas pessoas e pedimos a graça de Deus para essas famílias. Tereza Cesario. A minha irmã Tereza Cesario. Bom dia, minha irmã. Passejo contigo. José Vilma Nascimento. José Vilma Nascimento. Que Deus abençoe, meu amado. Fica aí até no final da live para ser abençoado. A Linda Alci Carvalho. Linda Alci. Pede oração para a nora dela que vai ter uma criança agora. Ô Linda Alci, vamos orar por você, para o seu esposo, para a sua nora, para toda a família aí. Ela pede oração também para a irmã dela, Janinha Carvalho. Nós vamos orar por então para... É Janinha. Janinha. Janinha Carvalho. Vamos orar por você, querido. Márcia Giovanni. A Márcia Giovanni. Oi, Márcia. Saudade de você, querido. Vamos orar por você e a sua família. Fica aí até no final da live, é rapidinho. Silmara Laranja. Silmara, bom dia, minha filha. Que Deus te abençoe, você e a Fernanda. Nós vamos estar orando por vocês. Sua esposa é Gislaine. Minha esposa está conectada também aqui do nosso lado, vai orar conosco. A Gislaine, minha filha também, com a Carolina, minha neta, está também conectada. E vão orar conosco. Eu creio no poder da oração, por isso eu estou aqui. Eu acredito que Deus tem prazer em abençoar os teus filhos. Eu creio que o prazer de Deus é abençoar a cada um que pede. Porque Ele diz que aquele que pede, recebe. E por isso nós estamos aqui. Porque nós acreditamos. E para cumprir também o pedido de Jesus, orar e sem cessar. Então nós estamos aqui, pela misericórdia e pela graça de Deus. E nós vamos interceder agora para o nosso imenso Brasil. Que Deus possa abençoar o nosso povo. Que Deus tenha misericórdia em nós. Deus, sara nossa nação. Abra o seu coração pra Deus e ore comigo. Vamos fazer uma corrente de oração poderosa agora em favor do Brasil. Depois estaremos orando por tua família. Pra quem estiver enfermo. Estaremos orando pra Deus nos dar a paz pra nossas vidas. Eterno e poderoso Deus, Pai de poder e de graça. Deus de misericórdia e de amor. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença. Buscando a tua face. Te agradecendo por mais um dia de vida. Pelo ar que respiramos. Pela tua proteção, pelo teu amor e pela tua graça. Jesus abençoa as nossas vidas. Abençoa o nosso Brasil, Senhor. Sara nossa terra. Tira essa peste, meu Deus. De sobre a nossa nação. De sobre o povo brasileiro. Essa maldita peste que tem dizimado muitas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia nessa madrugada, Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nos cubra com teu poder, com teu manto sagrado. Com o sangue de Jesus Cristo. Nos livra desse maldito vírus. Cura aqueles que estão contaminados. Recupera, meu Deus, aqueles que estão de dieta. Que o Senhor, meu Deus, cura quem estiver de quarentena. Cura os outros tipos de enfermidade também. Que o Senhor entre agora com a providência. Liberando cura. Liberando milagres. Liberando amor e paz. Que o Senhor, meu Deus, olhe em direção ao povo brasileiro. O povo que tem amor no coração. Um povo hospitaleiro. Um povo, meu Deus, que mesmo nas necessidades faz de tudo para ajudar o semelhante. Que o Senhor abençoe essa nação. Abençoe esse povo, Senhor. Cura, meu Deus, a nossa terra. Sara, meu Deus, a nossa nação. Tira essa peste daqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, meu Deus, dê a força para quem está enfrentando esse maldito coronavírus. Meu Deus, proteja a minha família. Proteja a mim, a minha esposa. Proteja as minhas filhas, Renata, Rafaela, Gislaine. Proteja, meu Deus, o meu filho, o pastor Anderson, a minha nora Eliane. Abençoe e proteja os meus gêmeos, Roberto e Gilberto. Abençoe e proteja os meus netos, a Letícia e o Samuel. Abençoe e proteja a Isabel e a Graziele, a Caroline. Meu Deus, que o Senhor visita agora todos os irmãos que estão orando conosco. Proteja a família e o lar. Proteja, meu Deus, a Silmara Laranja e a Fernanda Zandão. Proteja a Zefinha e a Yasmin, toda a família. Proteja do Carmo com toda a sua família. Proteja, meu Deus, os nossos irmãos em Cristo. Proteja a minha irmã, Senhor. Livra ela desse maldito vírus e proteja todos os meus sobrinhos. Os meus primos, os meus cunhados. Que o Senhor visita as pessoas que nós citamos o nome no caderno. Meu Deus, conforte e console o coração da Rose Melo. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia. Conforte também o coração da família do Eliseu, que perdeu a vida nessa tarde de ontem. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Visita, meu Deus, esses familiares. Visita a Lia Moreira. Proteja ela, Senhor. Cura ela das enfermidades. Abençoa a vida dela, da Riel e do Leandro. Abençoa, meu Deus, a nossa irmã Aparecida Machida. A nossa irmã Fabiana Machida, o Leandro. Que o Senhor abençoe e proteja essas famílias, meu Deus. Abençoe e proteja a família Benante. Que o Senhor visita, meu Deus. Todas as famílias que pediram oração. E a família dessas pessoas que oram comigo. Abençoe e proteja as nossas crianças. A Carolina, a Ana Laura, o Pedrinho, a Yasmin. Todos os nossos meninos e as meninas. Todos os nossos netos, filhos. Que o Senhor proteja, meu Deus. A família de cada um de nós. Nos cubra com a Tua graça, com o Teu sangue, Senhor. Não permita que esse maldito vírus entre na nossa casa. Feche as nossas portas e janelas. Que o Senhor possa, meu Deus, destruir essa maldição. Cubra, meu Deus, com o Teu sangue, os nossos filhos. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e me livre. Abra a porta do emprego a quem está buscando por essa oportunidade, meu Deus. Cura os enfermos, não importa a enfermidade. Ainda que seja impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. Resolva as causas que estão na justiça. Resolva, meu Deus, o desejo do coração de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Eu creio que o Senhor é fiel para nos cumprir com a Tua promessa. Eu creio que o Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Que o Teu Espírito Santo reine e permaneça nos nossos corações. Que o Senhor nos guie, nos guarde, nos livra, meu Deus, dos ataques malignos. Proteja-nos com o Teu escudo. Sustenta-nos de pé, segura em nossas mãos. Diz, faça toda obra do inferno, obra do diabo. Que o Senhor queima toda maldição agora. Que o Senhor quebre essa corrente maligna, essa corrente satânica. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, nos cubra com a Tua graça, Senhor. Meu Deus, que o Senhor visita agora essa mamãe que está orando comigo. Visita esse filho que ora pelos seus pais. Visita esses pais que estão orando pelos filhos. Que o Senhor visita cada um nessa noite, Senhor. Abençoa o Júlio Cardoso, a Lourdes. Abençoa a Michele. Abençoa o Gilberto, o Alex, toda a família, Senhor. Que o Senhor vai visitando, meu Deus, o coração de cada pessoa nessa madrugada. Que eu creio na Tua justiça divina. Eu creio na Tua proteção. Eu creio no Teu amor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nos ouvindo agora. E há de nos responder com a Tua resposta bendita. Meu Deus, realize sonhos. Aconteça milagre na vida dessas pessoas que oram comigo. Eu quero ouvir o testemunho. Eu quero ouvir, meu Deus, que o Senhor é banco. Que o Senhor salva, que o Senhor cura. Pai, que esta noite seja uma noite de paz para a vida dos Teus filhos. Somos tranquilos. Que esse dia que se iniciou seja de muita paz, um dia de prosperidade, de vitória, de sucesso. Entre, meu Deus, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal e familiar. E abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, abençoe os nossos comerciantes, os empresários. Que o Senhor abençoe os funcionários, os patrões. Abençoe a quem trabalha por conta. Que o Senhor abençoe a nossa cidade, Senhor Aracatuba. Proteja, cumpra com o Teu sangue essa cidade, Senhor. Que pare, que cesse essa mortandade. Que o Senhor abençoe o nosso país. Tira, meu Deus, esse espírito do diabo daqui. Expulsa, meu Deus, esse espírito, esse vírus, esse vírus maldito. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus. Sare a nossa nação, cure a nossa terra, Senhor. Meu Deus, abençoe os nossos salários, o nosso celeiro. Abençoe o nosso pão de cada dia. Não deixe-nos faltar o alimento cotidiano. Que o Senhor esteja no centro da nossa vida, dos nossos negócios. Que o Senhor abençoe e prospere a vida de cada um de nós. Nós cremos, Senhor, na Tua resposta bendita. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua justiça. Abençoe, meu Deus, agora todos os meus parentes e amigos. Os amigos que estão próximos e os que estão distantes. Abençoe aqueles que eu conheço, que os ainda não conheço. Mas o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Abençoe todos os meus cunhados, meu Deus. Aonde eles estiverem. Os meus sobrinhos. Os meus primos. Que o Senhor abençoe a toda a nossa família. Proteja-nos e guarda-nos. Pai, que o Senhor abençoe a vida dessas pessoas que estão orando comigo. Eu profetizo agora. Abençoe a prosperidade, da saúde e da paz. Abençoe o milagre na vida dessas pessoas. Que eles recebam aquilo que busca e precisa. Que a cura da enfermidade seja liberada agora. Em nome de Jesus, eu declaro que todos sejam abençoados. Que a minha família seja abençoada. Que o meu lar seja abençoado. Feche as portas e as janelas, Senhor. Para não entrar nenhum mal. Mas que entre as bênçãos dos céus. Que entre, meu Deus, as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço agora e sempre. Amém. Amém, Jesus. Para você que colocou seu copo com água. Tome a tua água com fé. Acredite no poder de Deus. Essa água é o pálsamo do Senhor. Para abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Tome a tua água com fé. Graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mais um dia de vida. Mais um dia de conquista. Que o Senhor continue nos abençoando. Que esse final de noite seja de paz. Um sono tranquilo para cada um de vocês. Convido vocês para voltar a meia noite que vem. Para nós continuarmos orando pelo Brasil. Para que cesse essa mortandade. Para que cesse essa enfermidade. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o amor de Deus. A comunhão com o Espírito Santo. Que esteja vindo e reine nos nossos corações. Agora e para todos. Sempre amém. Deus te abençoe. Te proteja em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Mais alguém entrou aí depois que oramos? Vitória Castilho. Vitória. Deus abençoe, minha lindinha. Beijo no seu coraçãozinho. Mônica Castilho. Mônica. Deus abençoe você. O Martinho. Maria Aparecida. Maria Aparecida. O irmão Cida. Deus abençoe. Lourdes Cardoso. Lourdes. Deus abençoe você. O Júlio e a família. Júlio Cardoso. Júlio. Ô, Julinho. Deus abençoe, meu filho. Sônia Sarto Prado. Sônia. Saudades, querida. Beijo no seu coração. No Davi e no Filho. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Conto com vocês. A meia-noite. Para nós fazermos a corrente em favor do Brasil. E orarmos em favor um dos outros. Até meia-noite. Se Deus assim nos permitir, convida e saúde. Paz seja convosco. Beijo no seu coração. Amém. Amém.